Olá crianças, tudo bom com vocês? Então, hoje é a nossa aula de português. O que a gente vai fazer na nossa aula de português? Uma interpretação. O que é interpretação? O que é interpretar? A tia Fran vai fazer umas perguntas de acordo com uma historinha que eu vou colocar para vocês assistirem, um vídeo. Isso mesmo, quando a gente faz essa aula de aula, na hora da leitura das historinhas, a tia Fran conta a história, depois ela faz perguntas daquela história e vocês me respondem. E no final, a gente faz um desenho e registra para colocar no nosso mural, lembra? Então, hoje vai ser uma interpretação de um vídeo da turma da Mônica que a tia Fran vai colocar para vocês assistirem. Então, presta bastante atenção que depois eu vou fazer esse perguntas de tudo que aconteceu na história, tá bom? E aí, crianças, gostaram de um vídeo? Muito legal, né? Ele é muito divertido. Agora vocês vão pegar o caderno de português de vocês para a gente registrar essas perguntas. Vamos lá. Primeira coisa que eu já usei é o nosso cabeçalho. Nome da escola, data, o seu nome completo, pular uma linha, escrever português e escrever as perguntinhas que a tia Fran vai colocar na tela. Então, você pausa o vídeo e copia as perguntinhas que a tia Fran vai explicar uma por outra, tá bom? Número 1, tá escrito assim. Vamos interpretar? Letra A. Qual é o nome da história? Qual é o nome da história que aparece aí no vídeo da turma da Mônica? Letra B. Aonde acontece essa história? Em que lugar que tá acontecendo essa história? Você vai responder. Letra C. Quais são os personagens? Quem aparece nessa história? Quais são os personagens que aparecem? Letra D. O que acontece com os personagens quando eles entram na casa da Mônica? O que acontece com eles? O que aparece lá no vídeo quando as pessoas entram na casa da Mônica? Responde aí. Letra E. Por que o chão ficou tão escorregadinho? O que aconteceu pra ele ficar tão escorregadinho? Letra F. Agora é a sua vez. Faça um desenho bem bonito da parte que você mais gostou dessa história. Registra aí na caderno e manda foto pra tia. Beijo!